A clínica de fonoaudiologia da Univali Universidade Vale do Rio Doce está com vagas disponíveis para o atendimento gratuito de pacientes que necessitam e gostariam de fazer um acompanhamento com os profissionais fonoaudiólogos. Os atendimentos são abertos para todos os públicos, desde criança até idosos, por meio do Sistema Único de Saúde e do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Doce. A reportagem está aqui. Pode balançar. O prazer da Sara é soltar a voz. Desde criança, ela canta nos corais da igreja que frequenta. O dom ficou ainda mais aflorado aos 12 anos, quando a designer teve acesso a um violão, que a princípio era um presente para a irmã mais velha. Só que no ano passado, ela descobriu uma anormalidade na fenda glótica, que impede o movimento adequado das cordas vocais durante a emissão de sons. Essa anomalia dificulta na sustentação de notas mais altas e no controle do ar. Sentia muita dor, né? E aí eu procurei as meninas, eu soube que elas estavam trabalhando, conseguia pelo SUS, né? Fazer o tratamento. E aí eu consegui ter acesso aqui às meninas. Sara conseguiu ajuda no setor de fonoaudiologia da Univale, Universidade Vale do Rio Doce. O foco, no caso dela, é em exercícios como esses, de tratamento vocal semiocluído, junção das pregas vocais e suporte respiratório. Esses serviços, e em várias outras áreas, são oferecidos na universidade de maneira gratuita. Nesse serviço, a gente oferta os atendimentos nas cinco grandes áreas da fono, que é tudo relacionado à questão auditiva, questão vocal, fala e linguagem, motricidade orofacial. Então, as pessoas que têm problemas de gagueira, troca de letras na fala, troca de letras na escrita, memória, atenção, concentração, roquidão, problemas de mastigação, pessoas que estão usando aparelho ortodôntico, né? E precisam reabilitar a musculatura. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade, autistas, síndromes diversas, tanto crianças, idosos, adultos, jovens, todo mundo. Essa atividade que eu acabei de fazer é muito utilizada no atendimento às crianças que procuram a clínica de fonoaudiologia aqui da Univale. As técnicas aplicadas durante o tratamento auxiliam no desenvolvimento, principalmente daquelas que têm o transtorno do espectro autista ou alguma outra síndrome que causa dificuldade na comunicação. O que a gente tem recebido muito aqui hoje, né? A busca maior pela fonoaudiologia é realmente crianças com síndromes diversas, o próprio autismo, alterações de fala e linguagem, as questões de rouquidão, as questões de deglutição, alterações da deglutição, são as demandas que a gente mais recebe aqui na Univale. A evolução da Sara é nítida. Ela percebe as mudanças tanto na diminuição da dor que sentia há um ano quando iniciou o tratamento, quanto nas apresentações musicais. Desde o ano passado eu tive uma boa evolução, tanto em relação à dor que eu sentia na garganta, quanto a conseguir articular melhor, respirar melhor, cantar melhor. Então, sim, estou melhorando. Sensacional. Parabéns à produção aí. Que pauta sensacional, hein? Ah, muito legal, muito legal. Tenho aqui a nota, né? O atendimento de fonoaudiologia é aberto a todos... A todos? De onde vocês falaram aí? Todas as pessoas. As pessoas interessadas devem ir à unidade básica de saúde do bairro em que mora e solicitar o encaminhamento. Isso é importante, ó. Vai na unidade de saúde do seu bairro e fala, eu quero encaminhamento para uma ambulatória de fonoaudiologia da Univale. E você fala, eu vi na reportagem lá no Balanjo Geral, a TV Leste, e disseram que eu posso só trazer o cartão SUS, que vocês vão me encaminhar. Aí, a turma vai encaminhar, você chega lá, o atendimento é gratuito. Só o fato de ter a parceria com o SUS já implica isso, né? Em ser gratuito. Senão, não tem a parceria com o SUS, não é? E aí, vai procurar a turma da clínica, a professora Lu, a turma está toda lá. E vão te receber, tem alunos também, né? Do curso. E aí, a gente vai juntando ao útil, ao agradável, né? Os alunos vão aprendendo a praticar e a gente vai sendo cuidado. Temos que ir lá, hein, Felipe? É, de vez em quando a gente esquece de fazer uns exercícios aí, a voz vai embora, filho.